O cara vai realmente... Ó, encosta do lado dos caras aí. Atrás. Os caras ficam seguindo, vou mandar eles pegarem o... Não, aí vai. Eita, vai pra... Mas é parecido. Boa, Arthur, porra a viu a caminheta aí, correto? Pegou a minha, foi rápido. Bora mesmo, não? Não, não, não. É muito mais rápido. Ué, vai por cima aí, correto? Dá uma arrepentinha aí, pô, gente, beleza aí, comandante. Se tu é, foi possível, vem por cima aí, correto? Ah, agora não tá... Vai por cima, passa o retó aí, meu Deus. Beleza. Permanece. Boa. Boa madrugada. A gente ainda vai chegar primeiro lá, viu? Será? Vai dar bem, Luiz. Tá pela rua, Juizão, inclui a mente, pode? Maradê, por aí, tá aqui. Mano, eu vou te chamar de... Boa, Henquinha, né, Maré? Gente, não. A Avenida Rio Barbosa. Entre Becos e Vielos. Sexto de setembro. Dá uma sumir, eles tão muito alertos. É, pode sumir. Setembro aí, sentido praça. Permanece aí, vai chegar aí na altura do vermelho, aí, comandante. Embarca da Brasil. Vai adentrar aí o vermelho. Se possível, a viatura adiantar aí. Correto, Maré. Cautela aí as viaturas. Vira... Passa. No estacionamento. É na Muniz de Barreto, aí, comandante. Vai entrar aí na construção, aí. Tá na construção. Bravo, violeta. Segue, violeta. Pro esquerda aí, tá adentrando aí o Rio de Janeiro. Centro. Embaixo do elevado. Aí, aí. Setembro. Mas vai ficar toda hora correto. Adentrando o Rio de Janeiro foi foda. Não sabia que a gente tinha saído do Rio de Janeiro em algum momento. Vai cair no Brasil. O Banco do Brasil nega o beco se... Nossa senhora. Assembleia. Sentido praça. Virou de direita aí, tá sentido praça. Beco perigoso. Ó, acho que a gente não ia passar. Sei como é. Tá no praço. Passos. Eu consigo ver elas aí atrás do Brasil Tati. Vai entrar na Cracolândia. Embaixo do túnel aí. Tá morrendo de barriola. Meu Deus do céu. Na Globo em frente, correla. Deixa ele chucar aí, né, filho. Passou, gente. Cadê? Tá ali, tá ali, tá ali. Vou dar a cor, porque eu tô correndo de beco de biela ainda. Tô. Ele vai sair. Ué, ele tá falando que tá lá, pô. Aqui, ó. É o boss? Vai foda, filho. Não tem como. É o toque. Vou botar a Constituição aí. Beco de biela. Embaixo do estacionamento marrom aí. E aí, como é, né? Pois, conserte aí. Atrás da viatura. É, bravo. É. Então, atrás do Lava Jato. Virou à direita, sentido praça. É, bravo. Como é? Quase que não saí. Merda. Tem, blizinho. Virou. Pra... É, mané, é esse como era. Nossa, essa hora eu ganhei ele pra fora. Esse rádio tá uma merda. É pra me picotar, Jesus. Padrão. Padrão tem nome. É que aí embaixo da Brasil aí, peca-se e vielas do desmanche. Não precisa ser desmanche, não, né? É... É... Ferro Velho. Ferro Velho. Ó, já tá aí. Permanece no Ferro Velho aí, cã? Permanece aí na entrada aí. Eu acho que eles estão na... Pra lá, que é o local da entrada aqui, correto? Essa é a lei, é de comandante. Vai fazer o mesmo contorno aí. Nego, cai... Lixeiro, vai cair no emprego de lixeiro. O cara é bom no toque, filho. Lado. Tá quase? Nossa! É que ele é de polio e rio, mano. Caralho, porradão, filho. Polio e rio. Esse aí foi FIO positivo. Esperou o contato? O contato veio. Vê com as vielas. O cara toca, hein? É, então. Excelente, viatura. Cruzando com a Assembleia. Que susto. Ih, bateu. Ó, segura, tá? Ó. Espera assim. Vai cair aí na munição. Excelente aí, viatura. Agora desce e vai pra outra etapa. Volta. Pode ser. Vai cair na munição. Vai cair na munição. Vai cair na barretta. Vai cair na munição. Vai cair na munição. Vai cair na munição. Vai cair na munição. Vem de cena. Isso. Tristeza Virou Tramão na rua do Equador Rua da América Rua da América Ah, foi certo sim Dá um desespero no cara Vou te dizer que eu tô me surpreendendo com o meu próprio toque Véi, cara Ah, porra, você tá tocando muito Nervosismo, hein Não sei Não sei Rua Guapi Permanece aí, vai cair no Mega Maul Ah, não Ah, Marte, Mega Maul Vai cair na Avenida Mendiça Rua Ramalho O Tigão, o Nego permanece atrás Lá vai já Atrás da rua Constituição aí Permanece Pern... Pneca Tá na pre-caneca Aqui na Grum Correto Eu não ia não, mas senão você não fosse, você ia perder ele Tá dormindo no toque Comarei, mãe Permanece, comarei Tu vai cruzar com a rua, sempre aí embaixo da... Muniz Barredo Pô, falei por dentro É que é um rádio desgraçado Carioca, virou à esquerda no estacionamento aí Virou à esquerda novamente, quer na Muniz Barredo? Eu espero que a gasolina dele acabe antes da minha Construção Construção aí, permanece Permanece Adentro Construção aí, comandante É, braço Pode fazer o frio Comandante, por aí Correto Permanece Aí, comandante Bora, se tu, braço Ah, é louco, você é lenta, pô E aí Permanece Sentido Próximo Pelo Rua Deu Sempre Da Mário Covas Construção Adentrou Arrumar Estigão A farra dele vai quebrar daqui a pouco Ou vai acabar gazando Subir no metrô Vai cair lá no metrô, estação do metrô Vai cair na praça Virou de Carioca Veio, inclusive, elas atrás da rua da Carioca Rapaz, aqui Para Sai Caralho Segue a competição É rua da Carioca A rua da puta atropelou a Carioca, mano É foda Tem que meter bala com o cara desse Não, 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 não Segura Incidente Vargas Comanda Sanguinho no porta-mala Do metrô Para 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 Esquerda Vou dar assembleia Nego Vai cair na Carioca Nossa senhora Colidiu Ele bateu sozinho Bateu sozinho Tronco É, nego Beco de velas Comanda Ai, ai, ai Eu bati sem querer Cario no vanil Olha aí Lava jato Beco de velas Vai cair Relaxa que eu não perdi Vira Confia Vamos abastecer Vamos abastecer Vamos abastecer Primeiro Pede para eles segurarem um pouco o cerco Nem desce Nem desce Nem desce Mesmo aí Correto Maré Parou Para Eita Embarquei Olha Devemei Poli Amém.